Aqui para jogar Naruto Ultimate Ninja Storm 2 HD Remaster para PC. Olha só que incrível. Então vamos jogar aqui, a gente tem que falar com a Tsunade para ver qual o nosso amiguinho que vai entrar no time 7. É o cara que a gente enfrentou. Uau. Ah! T... Tomee é! Como? Como? u... Unidade... Como muito filme, Alright? Ah... As 700x! Conta que temi é aqui... A contrair Rules do... ...como at irritante dele... ...omando com uma 환ila Qualidade... ...como at Handünstista, tipo deristas, tipo deristas, tipo deristas, deutas, tipo... Mais... C intervenital. Uau... Não dá para isso também! ats... ...steado inscreveu! endangerediksHS, tipo deristas... disease... E aí, o Kakashi foi dispensado, basicamente. O Yamato, o Yamato. Eu sou o Yamato, por favor. Peraí, peraí, peraí! O Kakashi, o que você fez? O que você fez? O Kakashi não tem que recuperar o trabalho do passado. Mas, o que você fez? O Kakashi tá ficando velho, mano. É por isso que eu e o Sai, o que você fez? O que você fez? Bem, eu vou começar a falar. O que você fez? O que você fez? O que você fez? É. A gente vai pra ponte falar com Orochimaru, né? Sim. Quando eu me encontrei com o Akatsuki, o que eu vi, o que eu vi, o que eu vi, o que eu vi, o que eu vi. E o que eu vi, o que eu vi, o que eu vi, o que eu vi. Eu vi, o que eu vi. É, sim. Mas, o que eu vi? O que eu vi, o que eu vi, o que eu vi, o que eu vi? É, mesmo assim numa armadilha já é algo, né? Mas que é para quem não jogou Primeiro jogo e não sabe quem é o Sasuke Saber quem é, né A gente vai para a Tenshi Bridge A ponte Tenshi E o Naruto foi amarrado pelo Kakashi Porque acho que não conseguiu pegar o sino dele E o Sasuke deu o almoço dele para o Naruto Aqui, o Zabuz A parte do Zabuz aqui não teve no primeiro Naruto Storm O que é que eu vou saber? O que é que eu vou saber? O corpo se torneu para mim O que é que eu vou saber? Naruto, eu quero combater você Naruto A gente vai para... A gente vai para a ponte Aliás, para a porta, né? Para o portão da Vila da Folha, se eu estiver pronto e já vamos lá. Não é mesmo? Eu acho que eu já tenho o item de cura suficiente, né? O Naruto está com a vida quase cheia, mas eu tenho 11 desses. Então é bem mais do que o suficiente, inclusive. Mas esse jogo aqui está bem melhor que o primeiro, né? Dá para perceber o quanto o orçamento dele aumentou, né? Mesmo várias partes do cenário sendo 2D, ainda assim já é algo bem mais... Desenvolvido, né? No mínimo. Você está se juntando. O que é? Eu pensei que ele é uma coisa parecida, mas... O que foi? Eu acho que ele é uma coisa parecida. O que é? O que é? O que é? O que é? É, no caso assim, como eu posso dizer, os Kakashi não receberam muitos alunos, ele enfeleva o dedo no cu dele. É, basicamente, como... Nossa, soa muito errado, né? Enfim. Não, eu também sou o outro. Eu 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 sou o outro. Nossa, agora o Nara vai ficar puto. Não fala do Sasuke assim. Mas é verdade o que o Sai tá falando, querendo ou não, né? Bem, não é uma coisa assim, não é uma coisa que o Nara vai acontecer. É verdade que o Nara vai acontecer, e não é uma coisa que o Nara vai acontecer. Não é uma coisa que o Nara vai acontecer, mas não é uma coisa que o Nara vai acontecer. Não é uma coisa que o Nara vai acontecer, não é uma coisa que o Nara vai acontecer. Vamos lá para a ponte. Querendo ou não, essa missão tem que dar certo, né? Nossa, o Sai não para de falar nunca, né? Um momento, cutscene. Todos, é um pouco, né? Antes de chegar ao ponto de vista, eu quero fazer tudo. Como eu disse antes, a gente não se conhece muito bem. Então ele quer treinar um pouquinho, quer ter uma tretinha. Uma porrada. Então vai ser Naruto e Sai contra Yamato e Sakura. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Facinho, facinho. Vamos lá. Yamato é interessante porque ele controla, spoiler aí das habilidades dele, mas ele controla o estilo madeira, né? É muito interessante. Como a gente não gosta muito dele, você é um pouquinho pior de usar suporte nessa partida, né? E aí, vamos lá. E aí, vamos lá. Razeng, como sempre. Mais Razeng? Claro! Ah, f... Oh! GG. Vamos ver o que ele vai falar da gente. Senhor Yamato. Vou ganhar um S, né? Não é possível que não ganhe S. Se eu não ganhar S, eu dou esse jogo pra todo mundo que assiste esse vídeo. QUÊ? Nossa. O jogo é... mal. Adorei o áudio ali, né? Mas tudo bem. Não. Qual é? É muito bom. É... Ah, tchau! Sim, entendi. Entendi. Então, vocês já sabem o que vocês estão fazendo. Sim. Oi, a equipe... Eu sei, mas... Isso é algo que você precisa. Eles estão viajando, estão falando. Ah, um monte de coisa. Tanto faz, mano. Tanto faz. Tá. Apofile. Ah. Naruto. Então vamos continuar andando. Vamos para a ponte. A partezinha filler da missão sempre tem, né? O Naruto falou, não tenho ideia do que o Yamato está fazendo, realmente. Também não tem. Mas vem para cá, olha só. Perto da vila da areia, tá? Vamos ver. Vou quase lá. Tá, eles se conhecendo, né? Onde você me saiu? Não tem muitas coisas, mas nem nada. O que eu quero? Não tem que deixar de falar com um夢. Mas o nosso querido é... O que o Naruto tá tendo no flashback do Sasuke, mano? Enfim, é pra quando o Sasuke for enfrentar o Itachi mais pra frente no jogo a gente entender, né? Tudo bem. Enfim. O que? Por que ele não sabe o Sasuke agora? O Naruto tá pensando o Sasuke como um irmão do Sasuke. Você também tem uma pessoa muito importante, né? Então, eu não sei o que você sabe? Não. O que? O Sai não tem... ninguém... Ele é meio psicopata, né? O Sai. O Sai me dá um pouco de medo, às vezes. O que é isso? Eu... O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Vamos logo! Chega de conversar, esses caras só conversam também, né? Pessoal aí que fala uns com os outros. Nada coisa, ó, tem uma ponte antes da ponte. Então, agora sim, aqui, a ponte, onde a gente vai se encontrar com o espião que o Sasori tinha no Orochimaru, ou vice-versa. Então, vamos lá. Então, vamos lá. A hora que o cara, ele falou, ó, quero que vocês me ajudem em casa, as coisas fiquem ruins, tá? Quando elas derem ruim, vocês me ajudam, ou seja, enfim, né? Tudo bem. Com isso. Um abraço. Então, vamos lá. Um abraço. 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 Nós estamos já com... Nossa, às vezes ele toma muito dano, Orochimaru. Coitadinho. Nossa, mas os bosses tomam muito dano, parece, né? Comparado ao tamanho da barra de vida deles. Parece, pelo menos. Vamos lá, Quick Time. Orochimaru também, né? Sempre tem uma cobra gigante perto do Orochimaru. Orochimaru já está com o Chakra da Kyuubi. Errou. Toma barra de vida. Orochimaru, meu, Sasuke-kun, não é? Nossa Senhora. Orochimaru, meu, Sasuke-kun, não é? Orochimaru, não é? Orochimaru, não é? O Naruto liberou quatro caudas das nove da Kyuubi. Quase metade do poder dela. Orochimaru, meu, Sasuke-kun. Tá bom. Tem que focar no Orochimaru. Então, que nem o Bongara, eu tenho que usar meus poderes. Ah, eu tenho que usar meus poderes nele, no caso, óbvio, hein? Vamos. Vamos. Nossa Senhora. Agora o Naruto não fala mais, né? Ele só consegue rugir. Tensia que eu tinha que apertar um botão quando ela estivesse perto, mas... Tudo bem. É um raio laser, basicamente. Nossa, é muito, muito exagerado, mas é muito legal. Mas pior que dói a mão, mano, quando tu faz muito disso. O Gargão fora de contexto, talvez. Mas dói mesmo. Nossa, eu fui péssimo nessa. Eu sei que ainda acontece muito mais coisa, mas... Então eu não tô tão preocupado com o Secret Factor dele, não. VG. Secret Factor conseguido. Conseguido? Conquistado, sei lá. Nossa senhora. Bora até preparar o braço. Ele vai fazer uma bijudama, que é uma cola de biju, tecnicamente. Porque é tipo um Rasengan pela boca. E as bijus conseguem fazer. Mano, isso com menos da metade do poder da Cube. Olha só, os super portões do... Prochimaru. Prochimaru. Mas é muito. É mooooointo. Nossa senhora, quase quebrei o braço. A mão. Já era. GG. Isso não é nada comparado a... Não. Naruto... É isso aí. Então é bom. Deixe seu coração para mim. Vamos lá. Deixe seu poder e você. Olá, Sra. Keteri. Como é que é Rampage em português? Fúria, né? Fúria sem limites, basicamente, o que eu tô falando aqui. O que eu tô fazendo aqui. Como é que é que eu tô fazendo aqui, né? Desculpa. Eu não vou, eu não vou. Eu sou o Sasuke. Por enquanto. Eu tô fazendo aqui... Ah! Ah... É... O... Então... É? É isso mesmo... É isso mesmo? É que parece que terminou. É que parece que você tá conseguindo... ... É? Como se fosse, está sendo um avião mais difícil. Bem-vindo... Naruto não vai se esforçar. Essa câmera é invertida, mano. É muito bizarro esse jogo. Tudo bem, vamos lá. Continuando. O que foi? Sai não está. Onde está. Sai, você está indo. Mas agora não está. O que é isso? Vamos enfrentar ele, tá bom. A gente tem que controlar o poder da 9 caudas também. Nossa senhora. Péssima ideia. Botar uma chunin pra dar cobertura contra uma besta de cauda, basicamente. Botar uma chunin pra dar cobertura contra uma besta de cauda, basicamente. Botar uma chunin pra dar cobertura contra uma besta de cauda, basicamente. Olha isso. GG. Eu consegui. Tirar um B, eu acho. Um A, talvez. A. 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 Não se lembra. O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? Isso é sumamente importante, mas não pode ser um bom mas ele viveu da ciência Eu, por isso que eu tenho que fazer com vocês, eu tenho que fazer com vocês. E eu acho que o pai de Sai e o Orochimaru, o seu objetivo é igual ao seu objetivo. Mas, o que você quer fazer com o Orochimaru? Provavelmente, a segunda-feira. Não! Se você quiser deixar o pai de Sai, eu vou deixar o pai de Sai. O que é isso? A gente tem mais 20. Acho que eu já consigo terminar a história, basicamente. Não é tão difícil, né? Eu preguiço de pegar item, né? Essa é a verdade. Eu sou o Dorosimaru, vamo lá. Tem que pegar item, vamo lá. Interessante, hein? Muito legal. Olha só. Já podem ter armadilhas aqui. Deixa eu ver o que tem aqui para o final desse caminho aqui na direita. Nossa, o som do espaço dele se irrita um pouco. Tá aí, tá carregando... Palma interessante agora, hein? Olha só aí. Você chegou até aqui? Sai! Nossa, por que você se torneu com essa arma? É, você sabe muito o que eu me torneu com essa arma. Se você está com essa arma, você pode saber o que eu tenho. Bem, não é o que eu tenho, mas não é o que eu tenho. E o que eu tenho, é o 2º Conoha. É verdade. É o que eu tenho. Eu, eu, agora, vou destruir o seu próprio corpo. Eu vou destruir o seu corpo e construir um novo corpo. O que é que você está fazendo? Sim! Você, você está dando uma coisa assim. Não é nada? Porque é o meu trabalho. Eu sou. Você... Bem, por favor, eu vou ter a sua cabeça para o Orochimaru. Aqui você... O Sasuke está aqui, né? Olha só. Você está aqui. Aqui em frente, Sasae, você não pode me enxergar, não pode me enxergar. Naruto? Não me enxergaram a mão de Yamato e Sakura. Aqui é o que eu vou fazer. Aqui está o outro lado, certo? Yamato, aqui é o Naruto. Eu acho que Naruto vai me enxergar e me enxergar, mas eu vou me enxergar. Mas... Eu vou me enxergar. Hum... Eu não posso esperar que eu tenha esperado isso. Se você gostar, eu vou te dar certo. É só mais um demon arrasando, por que não? Agora, calma aí. Cg, projéteis ainda, eu tô com 100% de vida? É isso mesmo, 100%? Cara, é incrível, né? S. Facinho esse jogo. Cg, projéteis ainda. Cg, projéteis ainda. Cg, projéteis ainda, você custou. Cg, projéteis ainda. Cg, projéteis ainda. Cg, projéteis ainda, mas eu não vou deixar o outro. Eu não tenho um ... Eu não tenho um prazer... O que? Eu, quando eu fui aqui, encontrei a Sasuke. Mas, ele não pensava que você não pensava. Você pensava que o Sasuke pensava que era um irmão, mas... Olha, olha, eu não vou ter que... por favor, né? O que? O que? O que? Vocês precisam que o Sasuke... Ele... Não, não, não. Isso é uma responsabilidade. Eu não tenho que fazer isso. Eu não tenho que fazer isso. Ele foi escolhido por mim. Eu ainda não tenho que fazer isso. Sasuke... O Sasuke... O Sasuke veio para a gente. Contar de Kudop. Bem... Não, Naruto. Mas... O que? 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 O Naruto vai ficar parado. Acabou. Tudo bem, né? Resta mais tempo para mim. Tá, vamos lá EG, facinho Vem Voando aqui, facinho, 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 S Era nada contra Sasuke, mano, vamo logo Ah, não é que eu vou até aqui Isso é isso Não é que eu não me enganasse Não me enganasse Não me enganasse O que é que é isso? A gente vai mudar Não é o que é o Sasuke Não é o que é o Sasuke A夢 e o seu pensamento E se você não quiser Não se não quer Não se não Não se não quer Não se não quer Mas não se não quer Se você não quer Não se não quer Não se não Eu sou o meu amigo. Eu já consegui fazer a conexão. Eu vou guardar isso. É só isso! É claro que você tem a cabeça ruim. O que é a conexão? O que é a conexão? Você tem que ter uma conexão. Se você pode ter uma conexão, você pode levar ele. Sim. É assim, Naruto. Sim. Sim. O que você está dizendo? Naruto e Sakura. Tem uma razão para o Sasuke. Tem uma conexão 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 para o Sasuke. Mas... Eu... Eu... Ele quer ver, hein? Sim. Então, eu não vou deixar isso. Por favor, chega. Pelo amor de Deus, não aguenta mais diálogo nesse corredor. Ah... Deu! Chega! Deu! Chega! Vamos! 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 O Homem! O Homem! O Homem! O Homem! Vamos! Vamos! Certo, mas você não vai ter a Community com o Casaco. Um sentimento não dá para quem rindere a Donkey Kong. E você tem o meu O meu desejo é que eu conheço que você te abençoe o seu cara. Faz um comigo então. Vem aqui me dá um soco. 3 anos atrás. Você me abençoe? Você mesmo que me desculpe, eu me sinto a você. Eu sinto a conexão com você. Não há tempo, não há tempo, desde três anos, eu e você estão se conectando. A conexão com você, a conexão com você, não é tão fácil, não é tão fácil. É isso aí. Então, não é difícil. Agora mesmo, Naruto. É isso aí. Se for assim, eu vou poder. Glória, Naruto contra Sasuke. Tô de muita insistência. Naruto contra Sasuke. Para vocês. Se você não me derrubar, você não vai me derrubar. Você não vai me derrubar. E a Mata sumiu. Eu não desculpe. Eu não desculpe. Eu desculpe. Eu desculpe. Eu desculpe. Você desculpe. Olha só, o quick time event. O que é isso, amigo? Seu cara me deu um combo antes de... ué. Tudo bem? O que é Buxin? O que é Buxin? Sei lá. Vário. Olha a marca da maldição dele ali. O que é Buxin? Não tem mais o Secret Factor, eu perdi? Não, acho que... Não fica marcado o encontro não é... September 20, não. Eu espero. Eu espero. Clássico, né? Que da hora. Eu lembro que se você pausar aqui, ó, é o Naruto Zumaki dos combos dele pequeno. Muito legal, mano. Aí, quick time. Vamos lá. É, ainda tem o Super Spectrum, boa. É, ainda tem o Super Spectrum. Aí, ó. Nossa, que legal, mano. É muito bonito, né? GG, cacete. Brabíssimo. Que legal, mano. Muito bom, muito bom. Acho que eu fui bem nessa batalha, né? Essa. Boa. 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 O que foi a coisa? Narteu, você tem que dizer como disse que o Sasuke estava dizendo. Você tem que sentir o que o que eu não tenho, mas não tem que fazer. Você tem que ter que ter que ter que ter. Você está pensando em que você estava sem o que eu não tenho? Sai! Sai! Não é isso? É... Se você não estiver bem, você pode ir embora? N... Você pode ir embora o Sasuke. E agora eu também. Você pode ir embora do outro lado. Sai... Obrigado. É isso aí. Eu me engano, eu vou te dar uma vez. Eu vou te dar uma vez. Eu vou te dar uma vez. Você, não me engano, não me engano. Você vai continuar a fazer. Vocês são tão divertidos. Sim, não é? Então, eu vou te dar uma vez mais. Eu vou te dar uma vez mais. Você vai me ligar para o próximo trabalho. Eu vou te dar uma vez. Entendido. Uau É, capítulo 2 A reunião deles O reencontro deles, no caso, né Terminou Ótimo, então Vamos ver o que mais vai ter agora Vamos ver, vamos ver, vamos ver Eles bloqueam o Orochimaru, o Kabuto Ainda não o Sasuke Enfim, eles vão comer ramen agora Já comeu Ótimo, ótimo E aí E aí E aí E aí Vamos encontrar uma Pra ir pra próxima missão, tudo bem Uma nova carta Que tem novas bonecas, né Tudo bem O ramen tava ótimo Uau Eu dublo muito bem o Naruto Tá, hum Temos Rank B aqui Ó, Rank A Kazekagi da Gara Nossa, Hinata é D, por quê? Nossa Inquisito Peraí, eu achei meio Enfim Nem falar nada Tudo bem Cadê a Sakura Deve estar lá na Tsunade, não deve? Tá, enfim Tá, o Yamato tá lá Ah, ano Hum Ah, não 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 Ah Que meigo Quem parece um psicopata Que há tipo 10 minutos atrás Tava falando em Vou destruir a Vila da Folha Vem Olha só Nossos dois amiguinhos Tchau Tchau Ah Ah Um Um Tudo bem Tá falando Deu desculpa Kakashi Tchau 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 O Minho Jutsu Só pra ele Tchau 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 Ainda há um pouco mais. Bom, o ensino é o ensino. Tá bom. Bem, agora, 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 eu e o Sai, eu e o Sai, é tudo bem? Nós conseguimos fazer o ensino. Por isso, Kanu. Agora, no caso, a gente vai começar uma parte que é extremamente interessante do Shippuden. Eles focam nos personagens que eu gosto bastante. E é muito interessante também. Isso aí. Tchau, tchau.